Música Vamos iniciar o Talk Show com o tema Teorias de Aprendizagem e o que fazer com elas na EAD. Convidamos a professora Maria Auxiliadora Villela Paiva para subir ao palco. Ela é doutora em Matemática pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Professora aposentada da Universidade Federal do Espírito Santo, onde criou e coordenou o Laboratório de Ensino e Aprendizagem de Ciência e Matemática. Atualmente é professora voluntária e professora pesquisadora do programa EduCimate, Programa de Pós-Graduação e Educação em Ciências e Matemática do IFES e coordenadora de TCC, Especialização Proeja e AD do IFES. Entre os livros publicados destacamos Pesquisas em Educação de Jovens e Adultos, Caminhos para o Fortalecimento do Proeja no Estado do Espírito Santo. Com vocês, professora Maria Auxiliadora. Por favor. Convidamos também o professor Rony Cláudio de Oliveira Freitas, doutor em Educação pela Universidade Federal do Espírito Santo. Atualmente é coordenador do curso de Especialização em Proeja e AD do IFES e vice-coordenador do programa de mestrado em Educação e Ciências e Matemática. Autor do livro Educação e Matemática na Formação Profissional de Jovens e Adultos e do livro Ensino Médio para Jovens e Adultos, Matemática e Suas Tecnologias, publicado em 2011 em parceria com a professora Maria Auxiliadora Vilela Pairo. Com vocês, professor Rony Freitas. Bom dia, gente. Bom, quando chamaram a gente fazer um talk show, eu me senti o Jô, né? O Jô só olha um pouquinho mais magro aqui na frente. A ideia é fazer um bate-papo aqui, entendeu? Eu já conheço a Dora de algum tempo, desde quando ela foi minha professora, depois orientadora de mestrado, depois na minha banca de doutorado, três livros juntos, alguns materiais didáticos, e a gente briga pra caramba, de vez em quando, e discorda de alguns, mas concorda na maioria, entendeu? Então, a ideia é que, em algum momento aqui, a gente faça algumas interrupções pra poder fazer uma condução desse bate-papo nosso. Não sei se... No decorrer da conversa que vai direcionar as ações, a ideia é essa. A gente tem mais ou menos uma uma condução aqui a ser feita, mas é mais ou menos por aí. A gente... O breve currículo da Dora já foi falado ali, se a gente fosse falar o currículo inteiro, a gente ia ficar só, esse tempo todo falando, de repente, uns 20% dele. Mas o que importa é que a Dora, durante todo o percurso dela de profissional, ela sempre esteve envolvida com pesquisas na área de educação, formação de professores e produções de materiais diversos. Então, assim, a gente vai conversar com ela neste momento pra falar pra gente um pouco da perspectiva dela como pesquisadora em educação, uma pesquisadora em educação olhando pra educação à distância. Por mais que as pesquisas dela não se palpem especificamente na educação à distância, mas a gente acredita que o olhar dela como educadora e como pesquisadora em educação pode ajudar muito no que a gente precisa refletir e pensar pra melhorar cada vez mais a educação à distância. Eu começo, então, dando a fala pra Dora, já começar as boas-vindas também e a gente vai conduzindo a partir daí. Bom dia a todos. Eu agradeço ao SEAC pelo convite, na pessoa da Lucimara, que me convidou. Não, eu sim. Solimara, desculpe. A Solimara foi a pessoa que veio falar comigo, né? Ela ouviu uma fala minha, falou, ah, eu quero que você vá falar isso lá com a gente. E aí eu acabei aceitando o desafio e ela me convenceu e eu estou. Então, eu quero agradecer a Solimara por ter me convencido. Depois, se vocês não gostaram, vocês brinham com a Solimara. e eu queria dizer que, na realidade, quando o Rony fala, né, pesquisadora, eu acho que eu, que no meu caminhar, uma coisa que eu queria colocar é que eu, a coisa que eu mais sou, que eu construí, que eu sempre falo dos meus alunos, é a identidade de ser professor. Eu sou a professora Dora. Então, eu acho que eu falo muito mais do lugar da professora que está na sala de aula, da gestão da sala de aula, porque eu trabalhei no ensino fundamental, no ensino médio, fui professora do IFES no ensino médio, muitos anos, antes de ir para a UFSS. Eu falo com o Bom Filho da Casa Torna, eu fui professora do Jardim, fui professora de várias pessoas aqui e quando eu fui para a UFSS, que eu passei em convosco da UFSS, eu sempre senti muita saudade do IFES. E quando o IFES me convidou para voltar, para ser pesquisadora aqui, eu vim com o maior prazer e estou aqui até hoje. Então, na realidade, eu sempre gosto de ser lembrada como a professora Dora, porque eu me vejo, eu me sinto professora. E tenho o maior orgulho disso. E eu quero agradecer também a Rona, que aceitou vir dialogar comigo, ou brigar comigo, porque a gente, o pessoal fala assim, vocês são tão amigos, como é que vocês são amigos? Vocês brigam tanto? Mas a gente briga no bom sentido, ideias, né? A gente briga pelas ideias, porque a gente, é assim que a gente cresce. E aí eu queria começar a minha fala contando uma historinha que eu li há pouco tempo, aliás, foi um professor de geografia que me deu essa história e quando eu estava coordenando a formação de diretriz que eu praticaria a Cica. Ele me deu e eu gostei muito. É assim, em algum lugar do tempo, mais além do tempo, o mundo era cor de cinza. Graças aos índios e xir, que roubaram as cores dos deuses, agora o mundo respondece e as cores do mundo agam nos olhos que as olham. Lá no Peru, né? Tice Escobar acompanhou uma equipe de televisão que a viajou até Chá, vindo de muito longe para filmar cenas da vida cotidiana do Xixi. E aí uma menina indígena, ela perseguiu o diretor silenciosa, colada ao seu corpo, ela ficava o tempo todo atrás do diretor e olhando para os olhos dele, que eles tinham lindos olhos azuis, e ela ficava o tempo todo colada, olhando para os olhos dele. E o diretor ficou intrigado com aquilo. Aonde ele ia filmando, entrevistando aquela menina do lado dele? E aí ele pediu a Tice Escobar que traduzia isso para ela, uma questão, e perguntou, por que ela olha tanto para mim e tanto para os meus olhos? E a menina disse, ah, eu quero saber de que cor ele vê as coisas. Aí o diretor respondeu, né, na tradução, respondeu, é da mesma forma que você, sorriu o diretor. E a menina disse, como é que o senhor sabe de que cor eu vejo as coisas? então é nesse ponto que eu quero partir, né? Primeiro, que eu vou falar da cor que eu vejo as coisas, não da cor que vocês veem as coisas. E é assim que a gente vai dialogar, cada um, como diz Drummond, né, com a sua milpia. Então, primeiro que a gente se coloca, nem educação, a gente tem que se colocar assim, eu não posso querer que o outro veja e trabalhe da forma que eu vejo as coisas. Então, é dentro dessa perspectiva que eu acho que, pra vocês saberem, assim, a partir de que perspectiva eu discuto educação? É a perspectiva que o outro tem tanto saber quanto eu, tem os saberes dele e eu tenho o meu. E cada um tem a sua visão. E essas visões têm que ser dialogadas, têm que ser discutidas, né? Odora, só pra a gente vou interrompendo, assim, sem querer interromper, já interrompendo, né? A gente sabe que tem essa perspectiva, acho que é muito legal trazer essa perspectiva de que eu acho que isso é respeito, né? Quando a gente se fala que o senhor vai falar a partir da sua perspectiva, do seu olhar, você está respeitando enquanto as pessoas podem se posicionar de forma diferente. Você está dizendo, então, que o que você vai trazer pra gente não é uma não é um fato, não é uma verdade absoluta. E eu acho que esse é um bom ponto de partida. Mas a gente tem algumas questões que são verdades postas. E aí, sim, pra tentar puxar um pouquinho a temática que a gente se propôs a falar, eu queria trazer uma perspectiva pra você refletir pra gente. Sobre o modelo que está posto de educação de educação à distância, e aí eu vou falar das nossas experiências aqui, né? Sem querer expandir porque é o que a gente sabe. Hoje, hoje em dia, a estrutura da educação à distância, eu acredito que, de modo geral, acontece muito próximo disso, ela é um pouco fechada em alguns aspectos. Por exemplo, uma disciplina de EAD hoje em dia, ela é, a estrutura dela, ela é pensada muito antes dela ser levada para os alunos. O professor pensa na disciplina, ele planeja, ele estrutura um material didático que seja impresso, seja online, juntamente, claro, com um equipe, um DI, um pedagogo, e quando essa disciplina ela chega nos alunos, ela já foi pré-concebida totalmente a priori, antes de conhecer que aluno é este, as experiências que ele tem, as realidades, as dificuldades que ele tem. E, em muitos casos, essa trajetória, essa forma, essa formatação que é feita para a disciplina, ela permanece a mesma, independente da trajetória desses alunos. Então, assim, eu gostaria que você falasse um pouquinho desse aspecto e já vinculasse isso, essa questão exigência na aprendizagem que a gente vê aqui, mas, eu acho que é um pouquinho. Só que eu vou fazer o contrato, eu vou começar discordando de você. Eu vou primeiro falar de algumas visões de como a gente vê a sala de aula, essa gestão, e depois nós vamos tentar encaixar essa aí numa delas, tá bom assim? Nós vamos fazer um exercício aqui. Então, é o seguinte, quando a gente está falando do fenômeno educativo, estão presentes num fenômeno educativo, a dimensão humana, a dimensão técnica, cognitiva, histórica, cultural, emocional, tem várias questões que estão dentro do fenômeno educativo. O que nós precisamos ver é que, dependendo do olhar que nós temos ou da direção que nós tomamos dentro de um curso ou de uma sala de aula como professor, dependendo das escolhas que a gente faz, a gente pode, a gente está tendo um olhar ou tendo assim uma visão, a gente escolhe uma visão de homem, visão de sociedade, visão de conhecimento, visão de educação, visão de ensino-aprendizagem, visão de metodologia, então, quando eu faço uma escolha, por exemplo, quando a AD fez a escolha de preparar as salas desse jeito, ela tem que ter clareza qual é a visão de mundo que está por trás, qual é a visão de sujeito, qual é a visão de sociedade, qual é a visão de ensino-aprendizagem, de avaliação, claro que tem. Então, é isso que eu acho que a gente vai fazer um exercício aqui. e para a gente falar disso, a gente traz para a sala de aula e na sala de aula o que nós temos? Nós temos aluno, professor e saber. E dependendo da visão, dessa direção que eu dou, de como eu trato essas, vejo essa sociedade, esse mundo, essa metodologia, eu vou, a relação entre aluno, professor e saber, esse triângulo pedagógico, ele vai ser, as relações vão se modificar. Por exemplo, como é que eu vejo o aluno, qual é o papel do aluno, qual é a relação professor-aluno, qual é a relação que o professor tem com o saber, como ele acha, como ele tem essa relação com o saber e como é a relação que ele acha que o aluno tem que ter com o saber. Isso tudo vai fazer com que ele modifique ou não a prática dele. Vai fazer com que ele exija isso ou aquilo. E muitas vezes não é ele, é o curso, é a instituição que exige que ele ache daquele jeito. às vezes na concepção nem é dele, ele é forçado a trabalhar com uma determinada malena, porque ele não discute, ele é passivo. Eu lembro na minha vida profissional que eu fui muitas vezes, mas muitas vezes, porque eu era tida na concepção, porque ela era como uma boa professora. e todos os cursinhos de Vitória, eu lembro muito bem, ligavam na minha casa e ofereciam um bom dinheiro para eu ser professora de cursinho. E eu nunca aceitei, porque eu não queria trabalhar naquela concepção. Eu não acreditava, eu não acredito nesse tipo de ensino. Então, eu falei, eu não posso me violentar, então eu não vou trabalhar naquilo que eu não acredito. Entendeu? Mas isso quer dizer que você não possa também minimamente trabalhar e discutir e ir mudando. É que cursinho era uma coisa muito fechada, né? Você não ia conseguir mudar nada ali. Em outras questões, em outros lugares, não. Você pode estar no meio e ir mudando e ir discutindo, porque a concepção é uma coisa construída, né? Então, é isso. Então, eu acho que a gente pode pensar o seguinte. Então, vamos pensar, assim, algumas abordagens. Todo mundo aqui, ou grande, todo mundo não, né? Porque vai ter gente bem mais nova aqui. Mas a maioria de nós aqui, que eu estou olhando, a gente está no ensino tradicional. Qual é a concepção de mundo de homem no ensino tradicional? A concepção de mundo no ensino tradicional é que ele está externo ao homem. E o homem, ele tem que ser moldado, ele tem que ser instruído, ele tem que receber uma instrução ele tem que, ele não faz escolhas, ele tem que aprender aquilo que foi determinado por uma comunidade. Acho que nem o professor faz muita escolha. Né? Os saberes foram que são socialmente ditos como aqueles que são prioritários, que têm que ser ensinados, e aqueles que o professor repete, que o outro repete, e a instrução se dá de pai para filho e assim vai. Um ensinou da mesma maneira que aprendeu. Ou seja, o ensino aprendizado se dá com repetição e com memorização. Então, a visão do homem não é um homem que questiona, que procura, que tem a sua ideia. Não. É um homem passivo que vai receber. E o que é o professor? Ele é o detentor do conhecimento que vai passar aquilo que ele também já recebeu de outro. E esse ensino, ele tem coisas boas? Tem também. Mas a gente tem que ter clareza de que a visão de mundo e de homem, o que a gente questiona no ensino tradicional, não é todo ensino tradicional, é a visão de homem e de mundo e de educação que ele tem. Do que é ensinar e aprender. Agora, existem outras questões que a gente que são boas. Existem questões que a gente não pode perder. Mas, se eu quero, dependendo da forma que eu quero formar o homem, para que mundo é esse? No mundo hoje da complexidade nesse mundo, o ensino tradicional não dá conta. A meu ver, não dá conta. E aí, a gente passa para uma outra abordagem, abordagem comportamentalista. Eu estou fazendo uma linha, da música que a gente usa muito aqui no curso de mestrado. E da especialização para hoje também, a gente já passou bastante. Então, o que a música que diz? Que a vontade comportamentalista, que é perivorista, que é positivista, lógico, ela, o homem é visto como uma pessoa que tem que ser notada, tem que ser disciplinada. Então, tem uma diferença do ensino tradicional, porque ele vai, o professor, ele vai ser um engenheiro planejador, ele vai planejar muito bem as suas aulas, muito, passo a passo, para que aqueles conteúdos que foram escolhidos por ele, ou por uma comissão, ou, né, foram os detentores que fizeram com o livro, sejam passados, repassados, ou sejam trabalhados com aquele indivíduo. A diferença é que tem um olhar maior para o indivíduo, que no ensino tradicional já não tinha tanto. o indivíduo não era muito considerado, né, o que era importante era o conteúdo. Era, característica principal, era a questão da administração que, igualmente, ele, saber alguns conteúdos formalizados. Esse era o ensino tradicional. Já no corpo fundamentalista, não, ele pode, o indivíduo, ele tem um olhar para o indivíduo, sim, porque ele quer moldar esse indivíduo, ele quer disciplinar esse indivíduo em relação a algumas questões que são importantes. E, para isso, o professor tem que planejar muito bem. E a visão de mundo é que o mundo é externo também, é ele. E, e aí, eu sei, eu posso, eu anotei algumas coisas que às vezes os que eles falam. Deixa eu ver uma coisa que é importante. E aí, o homem é consequência das influências ou forças existentes no meio ambiente. É, e aí, teorias, são os princípios do reforço, né, você tem que reforçar, e aí tem uns prêmios, tem uns prêmios, você tem que reforçar para ele aprender. E uma coisa que acontece é que os objetivos já estão postos. Então, de antemão, eu sei que ele tem que chegar nesse ponto. Quando ele tem que chegar nesse ponto, tudo está preparadinho para ser cobrado para que ele, ao final, mostre que esses objetivos foram cumpridos. Não interessa se no meio do caminho algum interesse surgiu. O que foi planejado tem que ser cumprido. e é linearmente. Então, os interesses individuais, apesar de ser centrado no indivíduo, os interesses individuais não entram nessa hora. É centrado no indivíduo no sentido de moldar o indivíduo, de disciplinar. E aí, o aluno tem o papel de seguir o planejamento feito e responder o que ele é esperado. e aprendizagem e a programação. O professor planeja essa abordagem pode potencializar as atividades individuais e as mudanças individuais. É a abordagem individual. Então, essa abordagem comportamentalista, para mim, positivista, é que mais está aí. porque a gente planeja muito bem, passo a passo, linearmente, o modelo. Essa questão do pré-requisito, né, é uma questão que está posta, como, não, eu não posso dar isso porque ainda não dei aquilo. Uma das coisas que eu mais recebo aqui, essa semana mesmo, veio um, aonde que eu estava, que uma professora virou e falou assim, mas, ah, eu fui dar uma palestra na São Mateus, aí uma pessoa da plateia falou assim, mas como que eu vou ensinar se ele não sabe dividir? Então, tem que parar tudo e ensinar a dividir porque dividir é pré-requisito. Não, não tem. As coisas podem ser ensinadas juntas. Você, para ensinar função, não sei o que ela está ensinando, não quer dizer que eu não posso dividir junto, entendeu? Porque ela está falando de matemática, inclusive matemática. Então, essa questão, quer dizer, se ele não sabe o conselho de globalização, então eu não posso ensinar mais nada porque eu tenho que ficar um mês ali falando que é globalização até ele memorizar bem. Quando ele não fala a definição direito para mim, eu não ando com mais nada. Esse é o grande erro porque aí você não forma integralmente, ele não relaciona as coisas, ele não integra, né? Então, da hora que você não sabe, eu acho que aí tem um grande erro, porque o significado que o sujeito dá não conta. Quer dizer, e aí nós temos também a cognitivista que também, a cognitividade, que ela não, ela se preocupa, apesar de ela ter uma preocupação social, a ensa é dada a capacidade do aluno de integrar informações e processar. É a questão mais cognitivista, é mais ligada ao cognitivo. E a humanista que é mais ligada ao sujeito. Então, eu não sei o sujeito que aprender, aí tem o Montessori, né? O Método Montessori era muito humanista, era a criança, eu lembro que meu filho foi, começou a estudar, o Método Montessori, ele ia para a escola e ele escolheu o que ele queria fazer com cinco anos de idade, seis anos de idade, quer dizer, se ele quer jogar isso, ele quer aprender isso, tinha uma sala com vários instrumentos, ele tinha que escolher, porque é sentado no sujeito. do sujeito. Então, que também, eu acho que a gente apega pelo outro lado. Então, esse triângulo aluno-professor e saber, ele tem que estar em equilíbrio. Não pode nem só acentrar a pessoa, nem só no aluno, nem só no conteúdo, né? A tradicional senta no conteúdo demais, o comportamentalista muito no professor, no planejamento do professor e no conteúdo, o cognitivista muito na questão psicológica da cognição. e a humanista muito no sujeito. E aí vem a abordagem sociocultural, que contrapõe essas abordagens todas. Por quê? O homem passa a ser sujeito só à própria educação. Dessa forma, toda a ação educativa tem que promover a própria vida e não ser instrumento de ajuste dele na sociedade. O homem é situado no economismo. Ele age, reflete sobre o mundo com o objetivo de transformá-lo. E aí tem a perspectiva interacionista, né? Aí, Vigosa, na área de psicologia, ajuda nessa abordagem. E tem uma coisa nessa abordagem, é que a ciência, até então, nas outras abordagens, ela era neutra. Nessa abordagem, a ciência, ela é explicidade, ela é um produto histórico. e a educação passa a ser um ato político e o conhecimento é uma transformação contínua. Então, valoriza o diálogo, a cooperação, a união, a organização, a solução com os problemas. Então, o sujeito, ele está no mundo, aí, Paulo Freire é o grande nome do socioconstrutivismo também, porque ele está no mundo e ele, ao se formar, ele transforma, ele se transforma e transforma no mundo. Então, o mundo é um lugar de transformações, é um lugar onde se fala, onde se vive, né? E tem um teórico que a gente está estudando, tem uma aluna que está aqui que é minha orientada, né, a Glória, e a gente estuda o Charlot, e o Charlot fala uma coisa que eu gosto muito, se eu não falar direito, a Glória me corrige, mas hoje de manhã eu estava lembrando dessa fala do Charlot, ele fala assim, é culto aquele que produz sentido às coisas, não é culto aquele que gravou um monte de coisa, que repete, né, que tem uma teoria imensa, é culto aquele que consegue dar sentido às coisas, que produz sentido, esse é a pessoa culta. Então, as outras abordagens não estão em conta de deixar o sujeito dar o próprio sentido, ao que ele lê, ao que ele aprende, porque por isso que a gente tem que discordar, por isso que nós não agitamos tanto no sentido de discordar, porque ele dá o sentido do outro e a gente discute. Então, aí eu falo dessas quatro abordagens e só para fechar, aí depois eu quero que você me estive um pouquinho, eu quis fechar um pouquinho com essa teoria para a gente poder daí para frente, começar a conversar como é que seria isso na IAD, que caminhos a gente pode pensar, aí eu vou viajar um pouquinho, assim, de tentar dar umas ideias, mas o que eu queria dizer é o seguinte, o ensino também, também a gente tem conversado muito sobre a questão de não abordar uma educação em CTSA, e eu vou falar rapidamente isso, a gente tinha falado que eu não ia falar, mas eu vou falar rapidamente o seguinte, é uma coisa que eu ainda não domino bem, mas que eu estou estudando um pouquinho, que hoje em dia a educação tem uma complexidade muito grande, todas as questões sociais, guerras, doenças, questões de violência, quer dizer, não tem como a gente querer uma educação que a educação científica não esteja junto, porque a gente tem que dar conta dessas coisas, não poder formar o grave sem ele pensar que ele tem que produzir cientificamente alguma coisa para ajudar, para deixar um legado para esse mundo que está aí. E aí eu acho que é uma educação onde tem ciência, tecnologia, você veja a sociedade e o ambiente, mas não o ambiente, naquela coisa pequenininha onde eu não posso jogar papel no chão, olha, não posso jogar papel no chão, não posso, tem que comer direitinho, claro que isso é importante, mas é muito mais do que isso a sustentabilidade, é você se formar, ter uma educação científica aonde você deve deixar um legado para quem ficou, aonde você vai transformar esse mundo com um olhar de deixar um mundo melhor. Eu vejo assim, apesar de eu não ser dessa área, né, estar aprendendo também com meus colegas aí do SEMAT, eu falei, gente, a gente tem, eu vou me aventurar a falar um pouquinho sobre isso, porque realmente a gente não pode ficar fechado cada um na sua disciplina, a gente tem que ver esse mundo globalmente, né, Mohan fala, a gente tem, é o Mohan ou não o Mohan da tarde não, é o Mohan, ele fala da complexidade, quer dizer, eu não posso educar sem a complexidade, e o Oli fala, eu não posso educar sem, sem ter o caos, sem ter o desarranjo, se tiver tudo arrumadinho, eu não consigo fazer a aplicação onde eu vou instigar, aonde eu vou procurar, onde eu vou, entendeu? Se eu quiser tudo linearmente, não, 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 agora você não pode falar não, né, porque agora, isso aí é só na aula que vem, então, isso nós podemos conversar hoje, quer dizer, se eu estiver em um ambiente assim, se eu estiver em um ambiente fechadinho, se o aluno faz uma pergunta, eu falo, não, isso é só na quinta semana do curso, hoje não se pode falar, isso que é só na quinta semana, pronto, você cortou toda a iniciativa de investigação que aquele aluno não estava, então, acho que é sobre essas questões que a gente tem que pensar um pouquinho, né? Pois é, Luana, aí vamos, agora que você já fez uma reflexão teórica, interessante, eu gostaria de voltar, assim, a questão de mais prática, quer dizer, é porque aqui nessa plateia tem professores, tem DIs, pedagogo, coordenadores, mas a maioria é tutor, a maioria que está aqui nessa sala, nessa plateia agora é tutor, e você fala da importância desse triângulo pedagógico, focar no aluno, no professor e no saber, e aí eu vou considerar aqui, eu estou com professor, e é assim que eu enxergo, e é um professor que em alguns momentos se sente meio limitado em alguns aspectos, quando você fala de saber, é assim, o saber tem envolvido muitas coisas, entre elas o conteúdo a ser ensinado, né? Mas também as experiências que esse professor, esse aluno trazem na vida deles e como que eles constroem e reconstroem aquilo que eles pensam. E a grande questão é a seguinte, como fazer, como fazer esse equilíbrio num contexto desse, onde o doutor não tem essa facilidade de modificar trajetórias e não tem também tantas formas de aproveitar aquilo que o aluno sabe ou não sabe para modificar até mesmo o conteúdo que está sendo posto. Então, acho que a gente precisa, gostaria que você tentasse ajudar a gente a refletir um pouco sobre esse processo e acho que daqui a gente tem que sair com algumas reflexões para a doença. Eu, primeiro, eu quero pensar o seguinte, eu pensando na, você descreveu aí como são nossas salas, eu também fui professora, sou professora também do curso de especialização e nesse último curso que eu dei de metodologia, eu tentei fazer umas mudanças. Eu mudei semanas durante as semanas. Dependendo do que os alunos perguntavam lá, eu falava, ó, a semana que vem nós vamos mexer nela. O pessoal do Céu ficou doido, vamos mexer nela. ali a gente foi mexendo de acordo com as demandas, porque havia que o aluno, o aluno chegou na quarta semana e eu vi que as coisas da segunda, aí volta lá da segunda, volta não teve, volta não sei o quê, e a gente ficou fazendo isso. Deu muito trabalho, mas a gente conseguiu avançar um pouquinho, né? E os tutores, junto com a gente ali, e eu trabalhei esse muito próximo dos tutores. Então, eu vejo o seguinte, primeiro a gente tem que ver que esse modelo que nós temos aí, a meu ver, se eu tiver errado, qualquer pessoa pode me interromper, é comportamentalista. Ele é o modelo mais fechado, que a gente traça linearmente, né? Ele tem uma coisa positiva, porque ele tem uma coisa que dá uma saída boa pra gente. Ele tem atividades diversificadas, ele tem o wiki, ele tem o fórum, ele tem os arquivos múltiplos, ele tem muitas atividades diversificadas que poderiam nos permitir um diálogo muito bom com todos os envolvidos ali. É que nós ainda não paramos, né? Porque a gente tinha um modelo e a gente foi repetir o modelo que a gente tinha, estava dando certo, né? E agora, de repente, a gente falou, não, mas a gente poderia pensar. E pensar significa assim, é, vamos pensar. Pensar significa criticar, no bom sentido, né? Criticar, vendo assim, o que daí a gente pode modificar e o que é bom que a gente tem que continuar. Quer dizer, dentro dessa estrutura, o que pode ser modificado? E eu vejo o papel do doutor um papel, assim, fundamental aí. porque o doutor é a pessoa que está junto com o aluno, né? É o que está mais próximo do aluno o tempo todo. Eu reclamei muito, e o Rony sabe disso, e o Marcelo me chamou a atenção, que eu, como professora, eu queria estar falando com o aluno o tempo todo. Ele falou, doutora, você não vai aguentar. São 300 alunos. Você não vai dar conta. Eu falei, gente, mas eu não consigo ficar só vendo e não podendo estar dialogando com os alunos. Então, eu, uma crítica que eu faço, que eu acho que o professor está mais próximo, junto com o doutor ali, entendeu? A gente tem que estar junto. Tem que estar junto. O professor não pode ser aquele especialista que preparou lá e o outro vai executar. Para começar, eu acho que não pode. O professor tem que ser o cara que peça junto com o doutor, tem que estar junto com o doutor alcançando, mesmo porque ele tem muito mais a teoria do que o doutor. Concorda comigo? Ele sabe muito mais a teoria, mas o doutor tem outros saberes que ele não tem. Então, se juntar, como diz o outro, dá um bom caos. Então, eu fiquei muito próximo dos meus doutores. Chamava atenção, falava assim, o que é aquilo que você passou lá? Não, tem que falar melhor. Vamos falar de outra maneira? Aí, muitas vezes, eu fazia, eu mandava para ele, vamos fazer assim, vamos fazer assado. Deu trabalho, não vou dizer que não deu, não. Mas, eu tentei, não sei se eu consegui, claro que eu não consegui 100%, que é muita gente, mas eu peguei uma amostra e nessa amostra, eu tentei fazer uma coisa bem próxima, tanto eu estar mais próximo do doutor, como estar mais próximo dos alunos. Então, eu comecei a interagir um pouquinho com os alunos e ponto, sem tirar autoridade do doutor. Isso que a mim tem que saber fazer, porque senão o aluno se ia só dirigir a mim, né? Então, eu falava, se o doutor falou isso, ah, vamos lá no fórum conversar também, né? Mas, sempre colocando a fala do doutor, e às vezes, era até a fala que eu tinha falado do doutor falar, mas eu falava, o doutor falou isso, e o doutor, e o doutor falando, e eu falando, ah, que legal, que o doutor falou, vamos conversar. Mas, eu acho que, realmente, tem que estar junto, é uma equipe, não tem quem falou, quer deixar de falar, todo mundo tem que falar, né? É de todo mundo. E eu acho que, na hora que a gente trabalhar junto, eu acho que a gente consegue uma coisa melhor. E isso é um caso a pensar como fazer. Eu não sei se, eu acho que eu não respondi a sua pergunta, ainda tem uma... Mas, eu acho que você vai responder no processo, entendeu? Eu acho que vai caminhar. Tem uma questão, Doutor, que eu sei que você fala muito, porque eu já ouvi muitas vezes, quando você fala de concepção de ensino-aprendizagem, e eu acho que, antes de qualquer coisa, eu acho que é muito importante que as pessoas compreendam e entendam qual é a concepção dela. Quando ela optar por uma concepção ou um processo comportamentalista, ela tem que saber que ela está optando por tudo, que ela acredita que é assim que as pessoas aprendem. Eu acho que esse é o ponto. E essa opção, por uma... Essa concepção de ensino-aprendizagem, ela pressupõe práticas de sala de aula. de acordo com a minha concepção, eu vou organizar a minha aula, as minhas aulas da forma que eu acredito. E eu sei que você acredita muito que o aluno aprende resolvendo problemas. E eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre essa questão para a gente, sobre resolução de uma metodologia a partir de uma concepção de ensino-aprendizagem, e aí depois a gente vai tentar articular essa concepção com o que ocorre hoje na área dele. Então, a gente... Acho que a gente tem que fugir dessa questão da educação com foco só na cognição. Aquilo que o olho e o olho falam, aquilo que a gente estava conversando, que o Alex tem que trabalhar nas ideias dele. Porque nós temos que ter uma visão de educação que as pessoas aprendem não sozinha, só lá fazendo os esquemas mentais na sua cabeça. Ela aprende no coletivo. O olho escrevendo, quando você fala isso, você aprende na interação com o outro. Se eu aprendo na interação com o outro, a minha concepção de ensino-aprendizagem tem que ser uma concepção que traga o diálogo. Uma concepção que diz que andar e aprender, ensinar e aprendendo juntos. Uma vida e uma dúvida. O professor ensina ao mesmo tempo que ele aprende e vice-versa. Então, quer dizer, essa concepção de ensino-aprendizagem requer uma metodologia onde o diálogo seja a base. Então, nós temos que procurar espaços de aprendizagem onde o diálogo tem um diálogo permanente. E aí, eu vejo como uma metodologia que dê conta disso tem que ser uma metodologia investigativa. E aí, para mim, é a resolução de problema. Mas a resolução de problema, aí pode perguntar, mas que resolução de problema? Porque a resolução de problema tem várias concepções. Durante muito tempo na matemática, se ensinou a matemática para resolver o problema. O problema era o fim. Não, não é essa que eu estou falando. Eu estou falando a resolução de problema numa perspectiva investigativa, perspectiva metodológica. É uma postura. Investigar, questionar, faz parte da postura do ambiente. Então, o ambiente tem que estar o tempo todo problematizando. A aula, as atividades, elas têm que começar com problematizações onde o aluno vai buscar uma resposta para aquilo. Agora, ele vai buscar pesquisando, discutindo no fórum, escrevendo coisas no ícone, o outro completando, aí tem várias formas. Mas ele vai pesquisar, ele vai investigar em conjunto. Ele não vai ficar lá sozinho na frente do computador, porque a gente fica falando, mas como é que aquele aluno da EAD está lá sozinho na frente do computador? Como é que interagir, eu ficava pensando, vai, ele vai interagir com o meio do ambiente. Ele vai interagir com o meio do ambiente. A gente interage tanto, conversando, conversando no fiado, conversando no Facebook, conversando tanto, porque ele pode interagir falando sobre resolução de problema, sobre situação, problema, sobre uma investigação e falando, não, eu acho que é por esse caminho. A outra fala, ah, eu tentei esse caminho. Então, explique como é que você tentou. E aí, eu acho que nós trabalhamos também a metacognição, que é gerir o seu conhecimento, que é na hora que eu escrevo como eu pensei, na hora que eu organizo o meu pensamento para ter que falar para o outro como eu pensei, eu estou fazendo uma coisa importantíssima na construção de conhecimento, que é uma coisa que a gente não nasce com ela, não, que a cognição sozinha não está ponta, que nós chamamos de metacognição, é eu aprender, organizar o meu conhecimento e saber gerir. porque uma coisa é você saber, outra coisa é você saber o que você sabe e você saber o que você sabe e o que você não sabe. Porque na hora que eu falo assim, eu não sei isso, isso é ótimo. Quando você sabe o que você não sabe, já é meio que a minha dada. Quando você sabe tudo, é ruim, né? Então, eu acho que na hora que a gente tem consciência disso, os alunos que fazem prova melhor são aqueles que têm uma metacognição mais desenvolvida. Porque ele sabe o que eles não sabem, ele sabe gerir melhor. Entendeu? Não é, às vezes, o aluno que estudou mais, não. É o aluno que sabe gerir. Nossa, mas o aluno não é nem tão bom nessa sala de aula. E ele foi lá e ele conseguiu organizar melhor, porque ele sabe gerir. Então, essa gerência dos conhecimentos, a gente pode trabalhar durante. E isso faz parte da resolução de problema. Na hora que você discute, você argumenta, você discorda. Então, tem que ter um espaço para isso. claro que é limitado. Claro que eu não estou falando que as aulas não têm que ser planejadas tantas. Eu acho que tem que ter um planejamento. Eu não dou nem um curso em planejar o curso inteirinho. Eu não dou um curso inteirinho para planejar a gente dar curso junto. A gente planeja todas as aulas. Agora, dizer que elas vão correr linearmente ou não. No meio, há modificações. Agora, claro que você tem planejado tudo, porque você não planeja tudo, você perde também. O planejamento é essencial para qualquer curso, para qualquer professor. Ter as atividades, planejar, essas atividades, elas têm que ser mais abertas. Elas têm que produciar uma discussão maior. E a resolução do problema, ela permite que o indivíduo desenvolva a argumentação, a escrita. Ele se forme muito melhor quando se trabalha via resolução do problema, via um processo investigativo. e quando você lança os problemas, eu falo problemas em uma situação de problema, você vai precisar de alguns conteúdos ali no meio. Enquanto a gente fala em conteúdos de aprendizagem, que você falou aí, nós não estamos falando só de conteúdo conceitual, nós estamos falando dos procedimentais e dos atitudinais também. A visão que você tem de conteúdo hoje é mais ampla, Então, isso tem que ser trabalhado também. E aí, quando você sente necessidade, não, ele precisa, ele está precisando entender, por exemplo, vou botar um conteúdo para mim, um conteúdo, sem ser matemática. Ele precisa entender relevo, porque as ideias que ele está dando lá, ele está mostrando que ele não está entendendo bem o que é relevo. Ou então, alguma coisa que ele não está entendendo. Então, vamos colocar um pouco desse conteúdo, vamos colocar uma discussão sobre o conteúdo, vamos colocar um texto sobre esse conteúdo, vamos colocar uma tarefa que trate esse conteúdo. Uma tarefa fechadinha, aí tem o tradicional. Aí eu acho que é a hora. É a hora de ter uma coisa mais fechada, entendeu? E é isso que a gente tem que saber nos anos. A hora que eu tenho que ser mais tradicional, nesse sentido. O que está errado é ser tradicional sempre, começar sendo tradicional e já saber o que eu quero cobrar lá no final. que vai ser cobrado o processo é durante. Doutora, eu acho que não ficou muito claro ainda o que é trabalhar com essa metodologia. Como seria isso? Como que é fazer a insolução de produtos de sargelo dentro do contexto metodológico? Como é que é isso para mim que não sei fazer? Como é que eu poderia fazer esse sargelo? se eu não deixo trazer o apoio para mostrar é o seguinte. Eu falei, deixa eu mostrar um problema, mostrar como é que faz. Não deixo. Então, mostrar o problema falando é difícil, né? Viu como é que eu falei? É o seguinte, eu quando trabalho em resolução de problemas, o que eu faço? ou eu lanço um tema, né? Agora eu vou falar sem pensar em AD, depois a gente vê como é que traz isso para AD. Ou eu lanço um tema, ou eu deixo os alunos ao tempo, ou eu trago um problema, porque eu acho que trabalhar com resolução de problema, os problemas tem que ter finalidade educativa, não pode ser qualquer problema. Eu tenho que saber o que eu quero nesse problema, nessa situação também. Ela tem que ter. Se eu quero desenvolver certo conteúdo, eu tenho que ter um problema que vá me levar a esse conteúdo. de ser desenvolvido, não é assim também, né? Então, primeira coisa, eu procuro problemas ou situações, problemas, ou crio situações, problemas, que vão conduzir para aquele conteúdo a ser trabalhado. Ou outros que vão surgir também, por isso que não é fechado. Então, eu penso em alguns, né? Aqueles que eu quero desenvolver. E aí, quando você lança a situação ou problema, surgem outras coisas, principalmente no curso de proeja, por exemplo, que tem profissionais de todas as áreas. História, de grafim, de português, tem profissionais de todas as áreas. Então, não adianta eu com a minha cabecinha lá com a cabeça de matemática achando que só vai surgir conteúdo que eu estou falando. Não, vai surgir conteúdo de todas as áreas. E aí, a gente tem uns conteúdos básicos, mas aparecem outros. Quando vai resolver a situação ou problema, os alunos não têm estratégia pronta. porque o que é problema? É aquilo que tem finalidade educativa, mas que eu não tenho pronta a estratégia. Porque se eu tiver pronta a estratégia, não é problema. É exercício. Por exemplo, trocar pneu de carro é problema para você? Para mim, é um problema. eu fico na estrada, porque eu não sei trocar, nunca troquei, não vou trocar. Então, o que é problema para um, pode não ser para o outro. Isso é também a dificuldade de trabalhar com resolução de problema, porque nem sempre o que é problema para uma pessoa é para a outra. E isso dificulta um pouquinho, mas a gente tem que lançar no outro. Por isso que tem que ter uma gama de problemas, porque o que é para um, pode não ser para o outro. Mas mesmo que o problema não seja um problema para ele, e eu posso dificultar, eu posso lançar uma questão nesse problema que o pato entorre. Então, a primeira coisa é isso, é tornar o problema um problema. Porque aí o cara vai querer investigar. E tornar de maneira motivadora, que tenha vontade, não tem uma obrigação de ter que resolver essa lista de problema. Não é problema de resolver esse problema, é uma questão, situação, problema onde eu queira resolver. E aí, ao querer resolver, eu vou procurar estratégia. Aí eu faço tentativa e erro, eu procuro uma foto, ou eu procuro um texto que me responda aquilo, um filme, sei lá, eu vou procurar uma maneira, uma pesquisa, algum lugar que me responda aquilo. Ou vou entrevistar uma pessoa, e aí eu vou tentar responder aquilo. Eu coloco ela no ambiente, eu vou tentar trazer para ela, eu coloco ela no ambiente. Aí, ela vai falar sobre a mim, olha, papai, essa solução é sua, não, porque essa solução vai trazer isso, 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 você está usando uma coisa que não está no problema, você usou um dado que não tem, não tem esse dado aí que você usou. E aí você, o que eu falo na interação é isso, aí as pessoas vão falando sobre aquilo que eu gostei, e aí nós vamos discutir naquele problema, ou em grupo, em pequenos grupos, que eu acho que é melhor, e aí eu digo que grupo tem que ser máximo cinco, grupo maior que cinco, já é festa, ninguém aprende, sala de aula minha não senta mais de cinco de jeito nenhum, e tem, ah, mas se com aquela minha amiga, deixa sua amiga, não senta mais de cinco, é lei, é ré, porque, a DAL são quatro, porque um tem que olhar para o outro, e na EAD não vai olhar no olho, mas vai poder conversar mais se eu tenho quatro ali, três ali, né, então, quer dizer, grupos menores para poder, eles realmente poderem conversar com o outro e conhecer um pouco como o outro pensa. Então, eu acho que, e o problema é isso, você, é uma coisa que você não sabe resolver, você vai procurar isso até, você coloca na sua solução, o outro concorda, ele se coloca, até que a gente chegue na sua solução muito, e aí a gente posta essa solução que é de todo mundo, não é só da professora, nem só do doutor, o doutor também, eu acho que deveria participar dessa fase, e aí nós vamos lá e fecha aquela situação. E a fechar aquela situação, eu acho que o produto tem que ser produzido pelos alunos a partir daquela situação. Quer dizer, aquela situação, ela tem que suscitar alguns conteúdos a serem trabalhados, porque ela tem que suscitar alguns conteúdos, e afinal, ela tem que gerar alguma apresentação, algum produto, algum relatório, alguma coisa para ele, para que ele possa organizar esse conhecimento. se não fica só na discussão, todo mundo deu um palpite, foi olhar, então resolveu, é bonitinho. Aí não fica nada. Eu acho que fica mais diferente, não fica nada, é meio exagido. Mas fica pouco, né? Agora, se depois de tudo isso, eu tenho que voltar lá, olhar para a situação toda, escrever alguma coisa, ou produzir alguma coisa a partir dali, e aí eu sou eu sozinha, aí sou eu sozinha. e aí eu vou, mas eu acho que tem que ter sempre uma atividade sozinha para eu poder me centrar e organizar o meu pensamento. Eu acho que eu vejo resolução de problemas sim, quer dizer, tem sistematização, não é uma coisa solta. As pessoas têm que trabalhar com resolução de problemas de forma muito solta. Resolva, resolve o problema, e depois não fica nada. Por quê? Porque não sistematiza. Então, essa sistematização que nós temos na sala da EAB, ela é importantíssima. Ela tem que ser feita. Agora, o que nós temos que fazer, o que está faltando, eu acho que é a problematização. Pois é, eu acho que sim, mas, eu estou vendo isso com grande dificuldade. A gente está com isso de 60 horas. Não, com grande dificuldade, porque, uma coisa, você está na sala de aula, a gente faz isso na sala, você faz com pequenos grupos, quando você vê as demandas, as dificuldades. E, a partir daquelas discussões que são feitas no grupo, aquilo suscita a próxima aula, as próximas estratégias. E, estão falando de uma sala de aula de educação à distância que já está lá, preparada para 300 alunos. E, um grupo discutiu e demandou uma série de discussões extras, de um conteúdo serem trabalhado. uma outra turma demandou outras, e uma outra, outras ainda. E, a gente está falando de uma sala de aula que é única para todo mundo. E, como dá conta disso? Como que o professor se vira nessa proposta que é o que você acredita e que eu acredito também? Eu acho que a gente tem pela frente aí um grande desafio. E, eu tenho uma sugestão para esse desafio. eu acho que é o tipo de desafio que eu acho que se eu tivesse essa receita de bolo aqui, eu ia ser rica onde está aqui. Porque, é, tiveram receita para isso. Eu acredito. Eu acho que o primeiro passo é a gente acreditar que é possível. Eu não sei como ainda que eu não fiz, né? Mas, eu acredito piamente, quer dizer, eu já fiz minimamente. Porque, se for olhar o explírito de metodologia, eu problematizei ela bastante. Ela começou com situações, problemas, um aluno tinha que buscar. Então, eu acho que é um caminho. Vamos, em vez de dar tarefa fechada, vamos colocar tarefas mais abertas, problematizando. Eu já acho que aí é um caminho. Agora, a minha sugestão é a seguinte, que a gente tenha permanentemente grupos de estudos entre os gestores, os tutores, os professores, os pedagogos e os designers para a gente encontrar esse caminho. É um caminho que a Dora sozinha ou você sozinha não vai encontrar. É um caminho que eu que não tenho conhecimento de designer, de repente, eu vou falar uma coisa que não é possível ser feita. Então, eu acho que sentando tutor, designer, professor, que foi o que a gente fez um pouquinho ali no curso de metodologia, que eu chamei o Júlio, chamei a Glória, chamei, eu posso fazer isso? E a gente ficava ali discutindo até tarde para tentar ver o que podia ser feito. Então, a gente já ensaiou um pouquinho. A gente tem que ter o que eu chamo de, que é o que eu acredito, eu acho que a única forma de mudar a educação é através de grupos de estudos e pesquisas. Então, o que é que nós temos que fazer? Formar grupos, pode ser online, é claro, grupos onde nós vamos estudar a forma de fazer e vamos pesquisar as formas que a gente vai inovando. E aí, eu acredito piamente que esses grupos de estudos com uma metodologia, você usou na sua tese, que eu acredito, comunicativa crítica, onde as pessoas via o diálogo e as pessoas que estão ali analisam junto, não é o pesquisador que faz a análise sozinha, tantas as teorias como as análises, as coletas, todos participam. Então, é uma pesquisa de todos e aí, sim, tem o olhar de todo mundo, a voz de todo mundo, claro, cada um com o seu saber, né? Todos os saberes são importantes, não é o saber melhor do outro. Então, cada um com o seu olhar, eu acho que podemos, sim, arrumar uma forma de ter uma educação na EAB que seja mais aberta para esse mundo que está aí, onde os alunos sejam construtores do seu conhecimento e não seja, quer dizer, não seja tanto assim, mas que não seja numa linha mais assim, tem que fazer isso, agora você faça isso, agora eu vou olhar e tudo ocorre, já vai lá. Não, eu acho que pode ser, quer dizer, vai ter isso, mas não somente isso. Mas aí eu acredito que só através de grupos de estudos e pesquisas é que nós vamos encontrar um caminho para se fazer isso. Não é uma pessoa chegando com uma receita boa. E aí eu queria falar uma seguinte coisa, a Irlanda foi tida, não sei se vocês leram, a Irlanda é o país que está com o maior ranking de melhor educação do mundo, teve a maior nota no PISA, teve a maior nota no PISA, teve a maior nota, e a Irlanda está no bunda, conseguiu um feito muito bonito. Agora, o que a Irlanda fez? Ela sentou, chamou todo mundo, discutiu, fez, e não copiou nada de ninguém. Ela não trouxe, era um grande erro do Brasil. Nós brasileiros temos a manhã de trazer as coisas da Espanha, trazer as coisas dos Estados Unidos, trazer as coisas da França, e não sentamos para fazer as nossas coisas dentro do nosso contexto. Eu acho que nós só vamos conseguir um caminho para a nossa EAD, nós, dentro do nosso contexto, vendo assim, não, Dora, essa ideia que você deu é muito bonita, ela não funciona não, quer dizer, vamos testar, e aí ela não funciona, a gente vai tentar outra. Mas não adianta a gente copiar, porque a Irlanda está no top, quando a Espanha estava bem, nós copiamos a Espanha. E eu, tenho dois netos na Espanha, e eu acompanhei durante dois meses o ensino da Espanha, inclusive de assistir a aula, eu nunca vi uma coisa tão horrorosa. Eu nunca vi, pelo menos na cidade que a minha filha mora. Eu nunca vi uma coisa tão tradicional na minha vida. Eu fiquei horrorizada. Entendeu? Tinha materiais muito bons, mas a sala de aula, uma rigidez, uma coisa horrorosa. Então, quer dizer, na teoria, nos livros, é coisa muito bonita, mas vai lá ver. Então, nós temos que parar de copiar. Então, por que a Irlanda conseguiu? Ela fez seu próprio modelo. Ela não copiou de ninguém. Então, eu acho que está na hora de a gente sentar, arregaçar as mangas e estudar. Tem que estudar. Tem que estudar teoria, né? Tem que estudar teoria para poder a gente, juntos, eu acho que aí o tutor vai nos ajudar muito e o designer a achar um caminho para a gente fazer uma sala mais humana, mais aberta e que realmente motive esses alunos. A nossa equação é muito grande, né? Eu acho a nossa equação muito grande. Eu acho que nós podemos chamar muito mais os alunos na hora que eles sentirem parte. Entendeu? Eles estão fazendo a educação deles. Eles estão construindo significado ao que eles estão lendo, ao que eles estão lendo. E aí, eu acredito nessa educação. Doutora, eu acho que o que é importante é que essa fala da Dora não é sozinha. As pessoas do mundo inteiro têm defendido muitas ideias. Eu tenho aqui o suícho que Tien Wenger ele diz que aprendizagem é um processo inerentemente social e não pode ser separado de social. o Habermas que é o alemão ele fala que o posicionamento sempre é em primeira pessoa do plural. A gente não pode se posicionar de forma individual. O dinamarquês Olhos com o Esmosi ele diz que ele prefere pensar em grupos de pessoas ao invés de em pessoa individual como sujeito que aprende. Ele não acredita que a aprendizagem é um ato individual. E o Paulo Freire o nosso Paulo Freire fala que não se pode pensar autenticamente se os outros também não pensam e muito menos pensar pelos outros ou para os outros mas mesmo é impossível pensar sem os outros. E aí eu vou aproveitar essa fala completa sua para abrir para algum questionamento que a plateia possa ter enquanto ver quem vai chegando quando você deixar alguém que tem alguma pergunta para fazer para agora pode fazer aqui mesmo na frente você pode vir aqui perigo e pessoal e estudando o curso de pedagogia da Universidade Federal Luiz Feito Santo é o primeiro curso na modalidade EAD com quase 7 mil professores da educação básica nós vimos que as relações elas são muito mais afetivas e efetivas a distância do que no ensino presencial ou seja o conceito de distância transacional criado em comum e no século passado não só existe na educação à distância como na educação presencial e como você vem nos contoando essa questão da educação à distância em que nós trabalhamos no conceito de educação à distância em que respeitam os ritmos as individualidades e os tempos dos sujeitos na verdade isso não acontece porque nós não respeitamos os tempos dos sujeitos porque cada um tem um tempo diferente de aprendizagem mas nós também respeitamos esse tempo porque ele fecha ele tem uma disciplina e ele tem uma organização em que você precisa estar fechando esses documentos e é a única coisa talvez que nós conseguimos atender nesse período todos são os diferentes espaços que eu acho que já é um ganho mas uma das coisas que é muito mais complexa talvez seja a estrutura do curso se ele permite ou não esse ideologismo se ele permite estabelecimento desses grupos de alunos então é a estrutura do curso quando ela precisa ser pensada a partir talvez desses conceitos então de ritmo de tempo e de organização do próprio espaço de aprendizagem que é a dele eu sou uma defensora da EAD mas quero lançar então esse desafio aí como de que forma fazer essa estrutura dos cultos ser de fato dialógica e que respeite esses tempos e que traga a resolução de problemas ou que crise dentro de próprios ambientes algumas situações de problemas em que os alunos se identifiquem com essas situações e comecem a trabalhar e a pesquisar juntos mais alguém pessoal bom dia para todos eu sou professor de matemática aqui do IF Vitória meu nome é André já tive oportunidade de doutorar uma disciplina de cálculo no ensino à distância aí quanto a essa colocação que a Dora lançou aqui né de que a estrutura da disciplina normalmente já é fechada antes da disciplina ir de fato ao ar vamos dizer assim antes dela começar a acontecer eu tenho uma colocação que não é uma pergunta que é uma sugestão que eu já tinha ela assim guardada da experiência queria ouvir o que você acha se concorda se discorda e o que seria falho nisso eu acho que o tutor ele deveria participar mais desculpa eu achei que eu trabalhei demais na disciplina eu até achava que eu deveria receber salário de professor porque tanto que eu trabalhei como tutor socorro mas o que eu quero dizer é o seguinte eu acho que a disciplina tinha que ter o tema da semana alguma coisa postada pelo professor mas ela tinha que ter espaço para o tutor lançar coisas daquela semana por exemplo o assunto da semana é funções o professor especialista prepara a aula sobre funções mas o tutor deveria ter liberdade de interferir no conteúdo postado da semana o que eu quero dizer eu já detentei que tem um monte de erros que eu tenho uma barreira muito burocrática para consertar manda e-mail para o design aí o problema não é o design é o professor especialista que tem que resolver aí o design em vez de encaminhar pede para você entrar em contato com o professor especialista ele não faz isso parece que ele é inimigo do professor especialista em diálogo com ele aí você manda um e-mail para o cara aí o cara tem o tempo de resposta dele para te resolver o problema quando o problema está solucionado entramos na semana seguinte quer dizer o problema era da semana passada e aí se o tutor tem essa liberdade ele detecta o problema ele vai lá e conserta e todos os tutores fariam isso em tempo real se eu percebi um problema eu conserto aquilo que eu consertei já vai estar disponível e visível para todos os outros tutores daquela mesma disciplina outra coisa a gente que convive com nossos alunos a gente sabe a realidade dele então eu acho que talvez dando liberdade para o tutor postar atividades cada tutor postaria naquela semana em cima do tema que ele está trabalhando uma atividade ou duas em vez de trabalhar com aquelas atividades fechadas eu falo isso eu sou um pouco limitado porque eu estou falando da Lara da matemática eu vejo muita atividade fechada que o professor especialista posta e vou falar para vocês a atividade às vezes que ele posta é uma atividade muito diferente da realidade dos meus alunos uma vez um aluno me fez uma pergunta de uma atividade aí eu respondi para ele esbocei a resolução da atividade assim bem detalhadamente no meio da minha resolução eu tinha 16 que eu fatorei e ficou 2 elevado a 4 aí eu fiz isso como um passo trivial coloquei 16 igual a 2 elevado a 4 e segui com a resolução aí mandei para o aluno aí depois assim que ele teve tempo de abrir ele me devolveu a pergunta assim por que 16 virou 2 elevado a 4 quer dizer eu não estava esperando essa porque o problema era algo muito mais complexo aquilo que eu respondi para ele só que o problema dele eu vi que provavelmente ele não teria entendido a minha resolução porque a deficiência dele está no básico aquilo que eu encarei como um passo trivial ele me lançou uma pergunta em cima daquilo então em outras palavras resumidamente para fazer um desfecho eu acho que talvez o caminho seria começar a dar liberdade para o tutor poder agir mais junto com o professor em tempo real ao longo da semana a gente tem o tema a ser estudado o professor especialista lança ali uma estrutura base mas o tutor poderia ter liberdade de estar interferindo o professor poderia ter um espaço para os tutores cada tutor lançar uma atividade de acordo com a realidade que ele vive daquele tema ou coisas desse tipo e consertar problemas que o tutor tem essa liberdade de consertar ao vivo ali ele ter essa liberdade essa autonomia eu acho que se o que eu propus o diálogo entre o tutor o professor essas deficiências que vão aparecer elas já seriam sanadas de terem conversando a forma de tratar isso porque o tutor também pode colocar uma atividade que não tenha nada a ver eu acho que o diálogo entre o professor e o tutor tem que ser mais constante entendeu no design eu acho que e para sanar essas coisas mesmo quer dizer ele não sabe acontecer a ação como é que não vamos fazer isso como é que não vamos entrar com isso então eu acho que você via diálogo eu só acredito nessas coisas via diálogo nem que o tutor é isolado nem que eu sou isolado concordo com você eles estão isolados agora também não concorda só o tutor ir lá postando, postando, postando eu acho que tem que ser uma coisa confusa porque o curso é dos dois o curso não é só do professor entendeu eu acho que é uma das coisas que a gente tem que mudar é isso o curso não não é só do professor o curso é de uma equipe e essa equipe que está pensando o curso o tempo todo e também é do aluno o aluno poderia muito bem na hora que viu que o colega fez essa pergunta se tivesse no ambiente falar fulano você não entendeu isso isso é potenciação que a gente viu não sei entendeu olha o livro ele poderia dar uma sugestão para o colega não precisava às vezes nem ser o professor nem o professor é isso que eu estou falando se abre um pouquinho mais eu não tenho um modelo assim lá na sala como é que é feito isso mas eu acredito que é possível por isso que tem que sentar todos os pais para mim bom dia eu sou a Andréia sou doutora em licenciatura em informática um dos grandes problemas que você comentou a questão do grupo eu vivenciei nessa doutoria agora da disciplina é uma situação que a gente vai percebendo que quando vai entrando na disciplina mais técnica de informática eles começam a trabalhar em grupos enviam para a gente o arquivo iguais com o mesmo nome então é uma situação muito complicada às vezes a gente tem a situação que o colega falou a gente trabalha sozinho dentro daquela disciplina o professor especialista ele não acompanha a gente não tira dúvidas e foi através sim a gente comentou isso com o professor e a gente acabou zerando essas atividades que foram enviadas e explicando da questão do plágio e tudo mais mas eu vejo assim o doutor ele precisa de um apoio muito maior a gente percebe o seguinte que o chat se a gente fica sozinho ninguém aparece o fórum de dúvidas é um aluno às vezes que vai lá que participa e como o que a gente pode fazer além aí para motivar esse aluno eu vi no encontro anterior e eles disseram abram a semana falando estarei online dia tal vou tirar dúvidas sobre esse assunto e nada nem comentando isso nem o professor agora pontuando o chat os alunos não estão comparecendo então acho que isso aumenta aí a evasão eu estou online sempre participo corrijo as atividades em dia não demoro mas aí a gente vê que o que fazer mais para estar motivando esse aluno para participando apenas parabenizar a professora porque de fato nós vivemos nesse país um isolacionismo intelectual um ostracismo epistemológico sem precedentes então quando em qualquer reunião alguém diz precisamos repensar isso pra mim é um lugar gigante a vida em que ele fala de aula ouvindo sobre essas correntes que é a hora que é a hora que é a educação somos a 84ª educação no planeta eu acho que se vangloriar hoje é constrangedor para qualquer um que minimamente reconheça onde estamos como educação nós temos entre as universidades no hall de universidades apenas uma universidade de São Paulo que já é uma ilha em centésimo lugar ora isso no mínimo é vexatório agora eu diria para a professora o seguinte são paradigmas tão assentados que eu estava ali conversando com meu colega dizendo dialogismo mas perceba que essas coisas estão na minha cabeça tão enraizadas que nós começamos aqui não construindo coletivamente nós tivemos dois momentos estranhos pronunciamento e depois algumas indagações haveria-se ter uma ruptura metodológica já aqui onde a efervescência do saber iria produzir algo é sério professor está muito enraizado mas parabenizo pela provocação já muito bem gostei aqui mesmo a gente conversou tudo ao contrário porque quando eu falo de mudanças mudanças a primeira você falou não não tem nome de nada na André foi segunda quem tem sida então quando a gente fala de mudanças e fala de procurar paradigma que prime pelo diálogo eu acho que todas essas perguntas estão dentro disso e eu vejo que quando eu falo isso eu não estou falando sobre a educação à distância não a educação presencial está na mesma coisa a educação presencial não respeita os ritmos os tempos é a mesma coisa só que nós queremos pensar à distância mas quando eu converso com o pessoal da educação presencial eu converso da mesma maneira porque a educação presencial também nós somos presas a paradigmas aquela sala de aula fechada onde o aluno não tem voz entendeu como é que eu vou formar um professor por exemplo nas licenciaturas se ele não ele não constrói sua identidade como professor como é que ele vai sair professor na hora que recebe o canudo a identidade é uma coisa construída nós estamos formando nesses cursos de EAD nós estamos formando professores gestores nós estamos formando profissionais esses profissionais eles têm que construir uma identidade e eu sou construz identidade se eu participo dessa construção então eu só me torno um bom tutor se eu participo eu só me torno um bom professor então realmente essa dinâmica ela tem que mudar ela tem que mudar infelizmente como o tempo aqui é pequeno a dinâmica está trocada concordo com você já em talvez o tamanho do grupo também tamanho do grupo muito grande tem algumas coisas que não dá e o tempo porque se o tempo fosse maior a gente poderia começar com perguntas e depois fechar algumas coisas com perguntas não com diálogo assim e fechar mas eu acho que a questão dos ritmos dos tempos que a estrutura do curso eu acho que é o que eu tentei falar quer dizer o que nós precisamos é pensar em outra estrutura pensar em outra estrutura eu não tenho essa receita eu tenho ideias mas eu nem me aventuro a falar porque eu posso falar bobagem porque eu não sou pesquisadora na educação à distância mas eu gostaria de sentar junto porque aí eu vou aprender também mas nós temos que mexer na estrutura de todos os ensinos não só a distância mas nós estamos mexendo na estrutura e ao mexer na estrutura nós vamos mexer nas relações que eu acho que é mais importante porque eu só mexo nas estruturas quando eu mexo nas concepções e nas crenças e nós temos crenças arraigadas os alunos tem crenças arraigadas por exemplo eu estou falando de resolução de problemas a maioria tem crença arraigada quando fala de resolução de problemas você repita não, eu resolvi o problema crenças muito ruins do que seja resolver o problema então eu fiz uma pesquisa aqui no IFES sobre crenças crenças de alunos eu e duas alunas crenças de alunos e de professores sobre resolução de problemas é muito interessante essa pesquisa uma das coisas que eles tem mais que apareceu mais é o medo de errar porque o ensino tradicional errar não era permitido então ele tem tanto medo de errar que ele não resolve ele não faz e isso acontece na EAD o plágio vem muito porque ele tem tanto medo de errar que é mais fácil copiar do colégio eu ouvi uma moça falar assim pra nós dois nós tivemos uma reunião com uma moça que fez plágio e ela falou pra mim aí eu falei mas você não fez a pesquisa eu vi na sua sala eu acompanhei o seu trabalho você fez a TDzinha por que você veio no final e copiou aí ela falou assim porque eu achei que o meu não estava bom que não ia ficar legal que tinha erro aí ela foi lá e copiou por insegurança e ela admitiu que ela estava errada então quer dizer mas ela não não era porque ela era picareta mau caráter não gente porque ela estava com tanto medo de errar e na nossa sociedade não pode errar na escola pode errar se errou você tira zero né então o que nós estamos fazendo muito de plágio é chamar pra conversar e assim houve histórias e essa moça contou uma coisa que eu fiquei assim paz ela contou que na faculdade que ela estudou a professora de metodologia dela fazia o TCC dela mandava ela decorar estudar pra apresentar então já ensinou o prato pra ela ela aprendeu na faculdade na faculdade interior então quer dizer é tanta coisa que acontece que a gente fica então essa questão então deixa eu voltar lá eu só vou mudar só mudar a estrutura aí vira baixo um decreto lá a estrutura não vai ser mais essa vai ser essa aqui de cima não resolve nada se nós hein vai até piorar né vai ser um caos o que nós temos que fazer mudar nossas concepções e nossas crenças e pra fazer isso eu vou falar outra vez nós temos que fazer grupo de estudos e de pesquisas e temos que pra poder dialogar estudar e aí a gente construir junto e aí eu acho que na construção junta mesmo assim a gente vai errar algumas vezes mas não podemos ter medo de errar porque o que acontece é o seguinte por que as pessoas não mudam por que o professor repete a aula que ele sempre deu há 20 anos eu tive um professor da faculdade que o caderno é amarelinho eu tenho tanto trauma disso que eu nunca guardei o caderno de um ano pro outro mas nunca eu jogo fora eu estou de preparo tudo de novo eu não tenho aulas preparadas por que? é muito mais cômodo eu fico é muito mais seguro pra mim repetir o que eu já dei né então se eu chego cada sala é uma sala eu não consigo dar duas disciplinas iguais nós lemos debates nos meses passados eu estava falando pro Glória hoje estou dando debates conceituais da vez no mestrado completamente diferente e a turma é outra a turma é outra então é isso que nós temos que ver nós não podemos ter as coisas muito fechadas nós temos que conhecer nossos alunos o André falou isso muito bem quer dizer a pessoa que não conhece o aluno como que ele pode dizer como é que vai ser? como é que pode ver com seus olhos a menina lá a menina estilada em indiazinha como é que você sabe com que os olhos como é que eu estou vendo né então é isso eu acho que aí eu acho que é o diálogo e aí olha lá falava do que Rábio não fala ele falou que a gente precisa da construção de uma nova racionalidade os sujeitos sociais tem uma capacidade de aprendizagem a partir da qual é possível liberar esse potencial comunicativo isso é possível hoje é atrofiado e construir novas redes de relações interpessoais capazes de constituir uma futura emancipada dos vínculos que atrofiam e oprimem a vida humana em sociedade então é possível é só a gente construir novas redes e para isso nós temos que construir novas concepções mexer nessas crenças que estão arraigadas que não é possível que assim não se aprenda nós temos que acreditar que é possível e é invasivo o diálogo verdadeiro tem capacidade de manter viva de honestidade entre ação e reflexão então é necessário qualquer processo que envolva ensino a aprendizagem eu acredito nisso agora eu acho que a Andréia quando ela falou da doutora da informática eu acho Andréia que a questão da motivação se tivesse um problema eu acho que a gente varia mais e principalmente se fosse um problema posto por um aluno se o aluno tivesse a ocasião de colocar as problemáticas dele lá no fórum eu acho que eles viriam muito mais para o dialogar com a gente só nós que colocamos ele não quer discutir aquilo aquilo não é problema para ele porque ele vai entrar no fórum para discutir aquilo não é problema agora deixa ele colocar os dele será que ele viria não? será que os colegas dele não viriam não? se o grupo dele colocasse olha o grupo tábua colocou isso aqui vamos lá ver? vamos lá discutir no fórum talvez a gente não tenha adiantado voz a esse aluno talvez por isso essa motivação é essa vazão eu não estou afirmando quem é por isso que a gente tem que pesquisar mas eu acho que é possível que seja porque ele não tem voz né? eu não quero dizer que todos os cursos não tem não eu acho que eu tenho muita voz com aquela mão desse curso mas eu acho que não tem poderia dar mais entendeu? a gente tem que procurando mas se usar se a gente tiverem voz ele se sente muito mais parte se vocês tivessem voz aqui o Jair falou muito bem quer dizer eu estou falando disso mas vocês não tiveram voz vocês tiverem muito mais parte dessa discussão aqui né? bom a ideia desse bate-papo não era como a dona já disse que o tempo todo trazer algum tipo de receita é pronta mas eu acho que essa provocação que ela traz aqui a respeito do geálogo e da construção coletiva eu acho que é algo que a gente pode sair daqui com isso em mente mas com isso em mente para poder agir a partir daí entendeu? eu acho que essa era a questão nós vamos encerrar esse bate-papo eu quero agradecer pela atenção eu sempre gosto de ouvir a dor então eu gostei então vocês gostaram do isso porque aqui tem e a gente volta a conversar em outro momento e quem sabe da outra vez a partir da perspectiva do Jair que é trazer a problemática é a curiunda de vocês tá bom? então gente obrigado quer falar alguma coisa para finalizar? eu só quero agradecer agradecer as pessoas que conseguiram colocar a todos e aos que conseguiram e dizer que eu acredito realmente nesses espaços de formação e por meio de uma construção coletiva de grupos de estudos e pesquisa e eu sempre falo isso é essa certeza que nos move é é assim que eu acredito eu acho que é por aí que a gente tem que começar aplausos Obrigada.